Diga aí galera do canal, olha aí quem tá entrando aqui galera, na garagem Portal Motor, chegando agora, tô filmando aqui pra vocês galera É uma Mercedes C180 2014, branca galera, uma das cores mais top aí que eu acho dessa época aqui da Mercedes Qualidade de som galera, esse carro tem uma qualidade de som perfeita, parei ali no posto e já me chamaram de doutor já, o carro chega na Mercedes e é diferente viu Na hora que eu parei, acabou pra doutor, eu disse, oba E é isso galera, estamos aqui na nossa garagem Portal Motor, estamos com o HB20 branco pra vender, o HB20 2015 Comfort 45900 galera Esse HB20 é zero, fiz a troca do óleo hoje, vou colocar o vídeo pra vocês, da troca de óleo, não sei se vou colocar antes ou depois Ele é um HB20 que tá com 4 pneus zero, sem detalhes, é um carro zero, tem 50 mil quilômetros Esse carro era de um amigo meu, ele vendeu esse carro, tá comprando até atrás, até de um 4x4, de um Gran Vitara Se alguém tiver um Gran Vitara, ele tá atrás de comprar um Gran Vitara né Eu comprei esse carro dele a sexta-feira, vai fazer, sexta-feira uma semana Sexta-feira agora vai fazer 15 dias Galera, eu tô querendo lavar o carro e tirar umas fotos, fazer os anúncios Mas a semana passada, eu contei pra vocês que a semana passada eu passei a semana com bem Febre galera, dor no corpo, mas já tô melhor, graças a Deus E hoje o tempo não tá ajudando, o tempo tá bem, tá chove, abre o sol, chove de novo E é isso E galera, estamos aqui com um antigo 2, 2021 Esse carro galera, ele tá em consignação Agradeço aí a confiança, a confiança, a preferência de deixar o carro pra vender aqui com a gente Agradeço demais, é um inscrito aí do canal, antigo Ele tem outros carros, tem um Bug também E entre outros carros ele tem essa antigo e ele vai anunciar pra venda E deixou aqui pra gente, vender aqui pra ele E eu agradeço aí demais a confiança, né, de deixar um bem, um carro caro É um carro aí, 2021 esse carro, zero, tem 15 mil quilômetros rodados Tem uma garantia até 2025 E a pedida desse carro é 82.900 Vou fazer um vídeo também pra vocês, mostrando esse carro com todos os detalhes Vou, também queria levar esse carro pra lavar Mas hoje, hoje tava o dia, como eu digo, chove É, o dia inteiro nublado, né A gente galera, fala aqui de Fortaleza, né A gente sempre é acostumado a ter sol todo dia Pra gente, o diferente, o atípico, é um dia com uma chuva no final da tarde, né E é isso E a antigo aqui, esse carro tá muito novo É um carro que eu fiquei, assim, impressionado na qualidade do interior É o teto solar, né Ela tem um teto solar Tem controle de tração, controle de estabilidade Tem o, o, é, o, a central multimídia de 8 polegadas E outros casos, galera Tem o carro também que eu estou pra vender Um Honda Fit 2013 Que ele não tá aqui, mas amanhã vai chegar Também é de cliente, mas tá sob a minha responsabilidade pra venda Ele tá anunciado aí no nosso Instagram Arroba Portal Motor É um Honda Fit 2013 E tem também um carro que tá na lavagem E eu tenho que pegar ele lá na lavagem É, também carro de um cliente Mas tá sob a nossa responsabilidade pra venda É um carro, um Ford Fiesta 2011 Completo Eu tenho que pegar esse carro lá na lavagem Na Cardoso Garage Deixei ele lá segunda-feira passada Ele tá pronto desde sexta Mas na correria de resolver outras coisas Não deu tempo ainda Mas o foco principal amanhã é Lavar o HB20 E lavar o Tiggo E já fazer esses dois anúncios Tanto no nosso Instagram, né galera Arroba Portal Motor Como fazer os dois anúncios do Tiggo E do Hyundai amanhã Quero lavar os dois carros E vocês sabem que quem vai sou eu E além de lavar, eu também não deixo o carro lavando lá Eu fico aguardando, eu fico esperando Eu vou lá, não vou lavar o Tiggo E isso se o clima ajudar amanhã, né Lavo, trago Faço as fotos aqui, né Vocês já conhecem Faço as fotos aqui nessa Eu procuro sempre manter o mesmo padrão, né De foto Manter o carro sempre no mesmo local Tirando a foto Os carros tirando foto sempre no mesmo local Pra manter esse padrão, né galera Eu não gosto, às vezes Eu vejo algumas pessoas Fazer anúncios dos carros Nos cantos mais variados E tudo Eu acho que dá mais Seriedade à venda O carro no mesmo local, né E... E é isso Temos aí esses dois O nosso HB20 preto Que eu já mostrei pra vocês O HB20 camuflado, né Galera, aquele HB20 Ele foi feito a pintura total O rapaz da oficina pediu pra ficar um tempo lá Pra ele secar bem a pintura Pra poder fazer o polimento Mas eu acredito que ele saia amanhã Eu passei lá na oficina segunda-feira Ele já tinha lixado boa parte do carro E aí tinha a opção De por enquanto que ele dava essa Secada na pintura, né Que ele foi todo pintado Eu ia fazer o serviço de embreagem Mas não tem desespero Eu prefiro terminar por partes Terminamos a parte de pintura dele, né Lá Ele vai finalizar, acredito que Mesmo que ele me entregue quinta-feira Se ele me entregar quinta-feira Eu levo o carro quinta-feira pra oficina Troca a embreagem Né Do HB20 Vou ter que comprar Vai ser em média O preço cheio dela 680 Não sei quanto eu vou conseguir de desconto lá Comprando lá na A vista, né E aí sei que tem um retentor De 100 reais Que é na autorizada Sempre tem que trocar Quando você muda a embreagem, né galera A embreagem do HB20 Parece que o limite dela é esse 100 mil, 110 mil Principalmente se o motorista tiver aquele costume, né De manter o pé na embreagem ali no sinal Se não manter o pé na embreagem no sinal Talvez ela tenha uma durabilidade melhor Deixa eu olhar Tá chegando um carro aqui Eita, é o vizinho ali Vou ter que afastar aqui o carro Vamos afastar aqui, galera A Meca Um carro 2014, né galera Mas bem moderno aqui O O painel dela Vou encostar aqui Desse lado Aquela mulher que vem ali Ela não dirige muito bem, não E a vaga dela é bem no canto Pois é, galera Se você quiser Aqui Todos esses carros aqui Não são meus Alguns sim Temos o Polo O Polo eu deixei na revenda de um amigo meu Que ele tinha um cliente pra mostrar O Polo vermelho é meu 2020, né Ele tá na revenda de um amigo meu Eu deixei lá pra mostrar E também fiquei de pegar o carro Tanto minhas vagas aqui já estão apertando Como Ele também Ficou Tinha esse cliente pra mostrar E continua mostrando lá Se eu precisar de alguma coisa Eu pego o carro Tinha até um rapaz Que queria vir olhar esse carro No domingo Aqui em casa, né O Polo Mas Não deu Porque eu ia ter que pegar o carro lá Até sábado E como eu disse pra vocês Semana passada Eu tava meio com dengue E no sábado ainda não tava Zerado ainda não, sabe Aí Não deu certo pra pegar E o rapaz também não apareceu na segunda Mas é isso, galera Estamos aqui Vamos lá fazer o anúncio O anúncio do bug Saiu, né Ele ficou algum tempo anunciado E o anúncio do bug saiu Porque Por tempo mesmo Acho que o anúncio Dura três meses, né Eu peço aí no bug Quarenta mil, né Galera Vocês sabem Mas se alguém se interessar Quiser ver o carro E aceita aí Uma proposta O bug tá com um probleminha lá Na coifa Pra trocar, galera Eu tenho que levar o bug Pra trocar a coifa Mas Estamos aí Na correria danada Vamos ver se amanhã Vai dar certo Levar o bug Já falei com o nosso Mecânico lá Pedro Jorge O homem que tá Acertando tudo no bug A Mercedes Também aqui, galera Eu quero fazer uma revisão Nela Entendeu Pra entregar Pra vender Eu não acho Que o carro Vou ser bem sincero Mercedes Nem BMW Não são carros Bons de venda Assim Aquele carro que vende Super, ultra rápido Pode acontecer, né Não tem Não tem regra E E aí também Esse carro Eu quero fazer uma revisão Troca de óleo Trocar o óleo E a Mercedes Uma BMW Elas são muito exigentes No óleo Tem que colocar óleo bom Colocar um óleo da Castrol Um filtro bom De preferência Comprar o filtro de óleo Aí Eu posso até Comprar na autorizada O interior desse carro É o interior preto Ele tá muito novo Muito conservado Sem detalhes Esse carro, galera Ele tem 100 mil km rodados Mas ele é um carro Que tem placa Da região metropolitana Eu acredito que Por enquanto, né Que eu ainda tô fazendo O processo de transferência dele E aí Ele já vai entrar Com a placa Mercosul, né E Fortaleza É um carro Com placa Da região metropolitana E isso indica Às vezes O cara mora Em algum condomínio Aqui A gente tá Em Fortaleza, né Tem alguns condomínios Na região metropolitana Como em Eusébio Como em Aquiraz E a pessoa termina Andando mais, né No Porto das Dunas Muita gente Mora fora Da cidade De Fortaleza Esse modelo Da Mercedes C180 Ela não vem com essa luz azulada Aqui é colocada Essa luz Ela vem com a luz amarela Aqui e amarela aqui Isso aqui não Aqui o LED diurno dela Ela vem dessa cor mesmo Ele já é azulado Deixa eu dar aqui um Ó Aqui é a cor original dele Ele acende um pouco mais fraco Durante a noite Quando a luz tá acesa E acende mais forte Durante o dia Quando ele tá funcionando Como o LED diurno E é isso aí galera Segue a gente aí no Instagram Arroba Portal Motor Arroba Portal Motor Galera Segue a gente aí Você vai vender e trocar de carro Fala aí com a gente Estamos por aqui Só chamar Qualquer coisa Só chamar Valeu galera Eu tô doido pra fazer um vídeo Dessa Tico aqui Pra mostrar pra vocês Teto solar O interior dela Perfeito Os detalhes Originais As faixinhas originais Perfeito É um carro Que era de garagem Os faróis Zero Sem Sem queimado De pintura Sem queimado Do sol Né galera Um carro muito bem cuidado Muito bem cuidado Uma ótima compra mesmo Se tem que comprar um carro desse Perfeito Garantia de fábrica Até 2025 Muito bom mesmo E é isso aí galera Finalizando aqui Esse vídeozinho de hoje Dá uma atualizada aí no canal E é isso Valeu galera Um abraço